A comissão técnica do Corinthians já observa e vê que Bozer e Casares ainda não tem condições de iniciar a partida Como todo mundo sabe, os jogadores estão se recuperando, pegando aí uma forma física Melhor para estarem jogando o próximo jogo do Corinthians que é contra a equipe do Ceará O jogo aí que vai válido pela 15ª rodada do campeonato brasileiro E o Corinthians precisa muito da vitória, pois se perder pode terminar a rodada na zona do rebaixamento No último jogo contra o Santos, o Corinthians chegou a empatar 1x1 O que fez com que o time escapasse monetariamente da zona do rebaixamento Ficando ali com critério de desempate acima da zona do rebaixamento Todo mundo sabe como é difícil, quando o time entra para a zona do rebaixamento Cara, é complicado demais para sair, vai dar um trabalhão E todo mundo sabe que o time do Corinthians não está na melhor fase, não está com o seu melhor time possível E vamos torcer para que tudo dê certo no próximo jogo Ainda tem esse restinho de semana, porque a gente está treinando Hoje o Ponte deve fazer um treino Se não me engano viaja hoje lá para o Ceará para o jogo, lá no Castelão E vamos torcer para que tudo dê certo Vamos torcer para o Coringão sair com a vitória Que é o que mais importa Então galera, vou deixar também aqui um link abaixo Que é o link do nosso grupo no Telegram E o meu link do grupo do WhatsApp E entra lá que vai ter todos os vídeos com as notícias do Coringão Valeu e até a próxima Tchau Tchau